O Congresso promulgou e agora fazem parte da Constituição duas novas emendas A Emenda Constitucional 130 estabelece a possibilidade de troca de juízes na Justiça Estadual Antes, apenas juízes federais e do trabalho podiam pedir permuta Juízes estaduais só podiam fazer a troca dentro de um mesmo tribunal Se quisessem mudar de Estado, tinham que ser aprovados em novo concurso O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo Falou da importância da mudança Essa medida, sugerida inicialmente pela Associação dos Magistrados Brasileiros É um passo significativo rumo à modernização e à flexibilização do nosso sistema judiciário A necessidade desse aprimoramento legislativo, senhoras e senhores Tornou-se evidente à medida que refletimos sobre a mobilidade dos juízes estaduais em nosso país Esta emenda oferece a esses profissionais uma chance justa de contribuir em diferentes partes do território nacional Facilitando à população o acesso à justiça e promovendo a troca de conhecimentos e de experiências entre magistrados A segunda emenda promulgada acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi relatora da proposta na comissão especial Tínhamos ali uma proposta de emenda à Constituição que iria favorecer a tantos brasileiros Que por estarem fora do país, em busca de uma vida melhor, em busca de muitas vezes ajudarem a sua família que permanece no Brasil Contudo, sofriam de uma grande angústia do risco de perderem a nacionalidade brasileira